No último vídeo nós falamos sobre histórias de assombrações da Ponte do Janga e esse vídeo acabou gerando alguns comentários, nós recebemos alguns comentários comentários que falam sobre novas histórias de assombrações do Janga comentários que trazem possíveis explicações do porquê que a Ponte do Janga é mal assombrada e é sobre isso que a gente vai falar hoje eu vou comentar os comentários no nosso quadro que você que acompanha o nosso trabalho já conhece eu sou Marisson Fraga e começa agora o comentários assombrados Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causas de Pernambuco é um prazer imenso ter você por aqui se você quer saber quais são os lugares mais mal assombrados de Pernambuco se você gosta de lendas urbanas, lendas rurais então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações lembrando que a gente tem um canal paralelo que é o Cine Terrologia Cultural vou deixar o link aqui abaixo e lá a gente está fazendo uma pesquisa bem interessante estamos trazendo histórias de assombrações que foram veiculadas pela rádio nos anos... na década de 1940, 1950, também teve um programa na década de 1980 então são várias histórias de assombrações que a gente está trazendo lá bem interessantes para você que se interessa por esse conteúdo também, tá? só que lá a gente fala de histórias de assombrações que aconteceram em outros lugares que não sejam em Pernambuco inclusive até em outros países vou deixar o link aqui abaixo, você também pode se inscrever por lá então vamos começar agora falando... tem alguns comentários interessantes aqui para a gente comentar sobre as assombrações do Janga a gente não vai focar só na ponte do Janga porque tem uma outra história de assombração que tem a ver com a questão da parte do litoral a parte do litoral, enfim, o Janga é o litoral, né? mas a parte da praia mesmo, tá? aquela parte lá onde tem os coqueiros e tal enfim, na beira-mar mesmo então a gente vai primeiro apresentar alguns comentários aqui no final do vídeo eu vou falar sobre essa outra lenda que tem por lá que pouca gente conhece inclusive a gente já gravou um vídeo bem rápido aqui no canal mas já faz muito tempo e aí a gente decidiu também comentar nesse vídeo aqui que caso você não conheça essa história você vai conhecer agora com mais detalhes, tá? então o primeiro comentário que eu queria trazer aqui é o comentário do Fábio Malagueta, né? Fábio Malagueta Vlog que ele comentou a partir do canal dele só um detalhe, tá gente? o Fábio faz parte ele é um dos apresentadores do canal Você É Show recentemente a gente foi para um podcast a gente participou de um podcast lá eu vou deixar o link também aqui abaixo desse podcast você vai ter acesso à entrevista completa foi um podcast especial onde a gente falou sobre histórias de assombrações e tal uma conversa muito bacana você que se interessa por esse conteúdo também vai lá e se inscreve no canal do pessoal Você É Show o Fábio Malagueta Vlog é um outro canal do Fábio Malagueta então você pode se inscrever também ele posta lá algumas filmagens e tal inclusive até com reflexões e tal bem interessante, tá? então vamos lá o Fábio Malagueta disse o seguinte Morei no Janga ele comentou no vídeo no último vídeo, né? que a gente falou sobre assombrações da ponte do Janga e ele diz Morei no Janga em vários lugares no final dos anos 80 até início dos anos 90 e pescamos muito durante a noite na ponte do Janga nunca vi essa mulher no caso a mulher que ele está se referindo aqui é a mulher que fica pedindo carona lá que algumas pessoas disseram já terem visto e tal inclusive teria aí vem o levantamento, né? da questão do vídeo passado se aquela assombração seria mais de uma assombração porque também já disseram que vira uma criança pedindo uma carona, né? e tal e ela queria ir pra Rio Doce pra ponte de Rio Doce a gente fez esse levantamento no vídeo passado mas também fica a questão se seria, por exemplo, uma espécie de assombração polimorfa, né? assim como tem um vampiro da Bolívia, né? que é o Apshan Chu ele seria polimorfo porque ele apareceria pra você como se ele fosse um senhor, né? muito decreto, muito debilitado pedindo ajuda e a partir disso aí ele se transformaria num ser terrível num vampiro e aí ele sugaria o seu sangue se você conseguisse fugir ele, no caso, você era cometido por uma doença, né? isso vem da tribo lá dos Aymarás que são povos pré-comandianos e tal a gente deixou até um vídeo lá no outro canal Cine Terrologia Cultural falando sobre isso mas por que eu tô falando sobre o Apshan Chu aqui? porque o Apshan Chu ele tem essa característica polimorfa, né? aqui na questão da assombração da ponte do Janga ficam duas hipóteses aí primeiro a questão da assombração ser também polimorfa ou seja, ela se transformar, né? aparecer de várias formas e a outra situação seria que a ponte do Janga teria mais de uma assombração rondando por lá, tá? ao que tudo indica tem mais de uma assombração rondando por lá até por esse comentário do Fábio vamos continuar lendo o comentário aqui porque ele diz o seguinte nunca havia essa mulher porém havia uma história de um homem que se jogava repetidas vezes na ponte da ponte nas noites de lua cheia tá? então seria uma espécie de uma assombração que se jogaria frequentemente inclusive na Serra das Russas, né? se você sair de Recife e for pra gravatar também tem uma história dessa, tá? a gente já recebeu um comentário aqui no canal algumas pessoas passando por lá pela Serra das Russas tem uma impressão de que uma pessoa estaria se jogando por lá e tal enfim, a gente não vai dar maiores detalhes até pra não despertar gatilhos inclusive esse vídeo aqui é um vídeo desafiador porque eu não quero despertar gatilhos e a gente vai falar sobre algumas histórias bem tensas, tá? então vamos lá ele diz que tem uma história de um homem que se jogava repetidas vezes dessa ponte nas noites de lua cheia aí ele continua dizendo nunca vimos mas sempre por volta das duas horas da manhã escutávamos barulho de algo pesado caindo na água era tenebroso e aí neste caso eu entendo que por volta das duas horas da manhã não sei se você já pescou mas assim, tem as pescarias várias delas acontecem, né? de madrugada me parece que tem alguma coisa relacionada aí com o comportamento de peixes certa vez eu fui com um grupo pescar agulhinha e você tinha que ir por volta de duas, três horas da manhã colocar uma lanterna, né? colocar uma cestazinha pra... não sei se o nome daquilo é cesta pra... enfim dependendo do comportamento dos peixes aí você tem uma pescaria que é de madrugada ou você tem uma pescaria que é muito cedo, né? então, pelo que eu entendi quando eles estavam pescando ali no entorno da ponte do Janga eles escutavam o barulho e tinha essa história de uma assombração de um homem que se jogava repetidas vezes, né? nas noites de lua cheia então, essa é mais uma história de assombração que a gente ficou sabendo a partir do Fábio e aí tem um detalhe interessante que eu queria falar pra você que é o seguinte hoje de manhã eu me acordei justamente com o Fábio também me mandando uma mensagem pelo WhatsApp, tá? e ele me passou uma história que poderia ser uma das explicações do porquê uma criança é vista frequentemente na ponte do Janga pedindo carona e essa criança seria uma assombração, tá? uma das explicações o Fábio até chegou a relatar pelo WhatsApp que antigamente, né? o Janga agora tá muito desenvolvido, né? existem pessoas que moram no Janga que trabalham no Janga que nem precisam ir pra outros lugares mas não foi sempre assim, né? o Janga não era tão populoso assim agora já se desenvolveu mas antes o Janga era uma área mais remota uma área, inclusive onde pessoas tinham casa de veraneio, né? algo parecido, inclusive com o que acontecia em Barra de Jangada no litoral sul algo que acontecia no entorno de Piedade por exemplo, né? então, se a gente for voltar mais ou menos ali pra metade do século passado você tinha praia do Janga com muitos pescadores era uma área que não era tão povoada assim e naquele período tinham alguns colégios segundo o Fábio falou existia uma história de uns carros, né? misteriosos e esses carros eles sequestravam meninas tá? levavam pra ali pra um entorno da ponte do Janga naquela área do Mangue né? e faziam muitas coisas maldosas que eu não vou dar detalhes aqui porque pode disparar gatilho principalmente a gente vivendo numa sociedade sexista patriarcal com uma certa masculinidade de certa forma tóxica então eu não vou dar gatilhos nesse sentido porque pode ser que alguém que esteja assistindo esse vídeo já tenha passado por alguma experiência parecida mas esses carros faziam muitas maldades e as meninas perdiam as suas respectivas vidas depois que sofriam aquelas agressões tá? então existe uma história nesse sentido as meninas quando saiam do colégio que eram meninas jovens algumas até possivelmente crianças eram arrastadas sequestradas pra aquela área lá do Mangue no entorno da ponte do Janga e isso pode ser uma possível explicação do porquê que na ponte do Janga teria essa assombração de criança pode inclusive até ser mais de uma tá? isso é um levantamento que a gente faz uma possibilidade que a gente deixa aqui e talvez a gente receba algum comentário falando um pouco sobre isso tá? mas o fato é que ali já aconteceram muitas tragédias e muitas atrocidades pessoas sofreram muito naquela região lá no entorno do ponto da ponte do Janga e falando em tragédia diga-se de passagem a gente recebeu um comentário do Ubimar Nunes e ele vai dizer o seguinte sou do Janga e já teve vários acidentes na ponte né? o mais grave foi quando três pessoas de uma família numa blazer eles estavam socorrendo um parente que estava passando por um problema cardíaco né? e a pista estava molhada e eles frearam o carro e o carro rodou e caiu emborcado seja de cabeça para baixo né? nas águas do mangue da ponte e você lembra que a gente comentou né? ali é um terreno de mangue né? aquilo ali afunda né? aquilo ali absorve né? qualquer tipo de coisa mais pesada que entra em contato com aquele solo acaba afundando ali então o carro teria caído emborcado nas águas do mangue e as pessoas perderam as suas vidas né? tentaram quebrar os vidas mas não houve possibilidade eles acabaram perdendo acabaram tendo suas respectivas vidas abreviadas ali na ponte do Janga isso é uma coisa curiosa pelo seguinte porque existem vários lugares que são considerados mal assombrados a partir de acontecimentos catastróficos né? por exemplo você tem vários edifícios que sofreram incêndios e esses incêndios fizeram com que pessoas sofressem muito né? tiveram uma uma morte muito sofrida e tal e a partir dessa perspectiva começam histórias de assombrações você tem lá em São Paulo a questão emblemática na década de 70 do edifício Joelma o incêndio do edifício Joelma mas o próprio edifício Joelma antes de ser um edifício ele já teve também uma história catastrófica de um professor de química que ele acabou abreviando a vida da sua própria família cavou um poço ficou conhecido como o crime do poço no início do século passado tá? então assim quando acontecem essas isso é uma das teorias por exemplo quando acontecem catástrofes muitas vezes algumas vezes até catástrofes naturais outras catástrofes provocadas pela maldade do próprio ser humano a partir disso algumas pessoas compreendem que o local se torna mal assombrado né? como se uma energia negativa ficasse rondando por lá e tal eu lembro por exemplo agora da questão do caso emblemático lá nos Estados Unidos próximo de Nova York que é a casa de Emptyville essa casa daí por exemplo é uma casa que inclusive se tornou uma série de filmes uma franquia de filmes de terror mas tem um livro do Jay Inson chamado Horror em Emptyville é assustador esse livro tá? esse é um livro por exemplo que eu estava lendo sozinho em casa e eu fiquei impressionado comecei a escutar barulhos e tal meu cérebro entrou no modo luta ou fuga e eu comecei a escutar barulhos e tal enfim eu tive pesadelos lendo esse livro é um livro pesado é um livro que fala sobre a família Lutz que se muda para a casa em Emptyville e eles só passam 28 dias lá pelos acontecimentos completamente tenebrosos que acontecem na casa assim todo fã de filme de terror acho que deveria ler esse livro que é um livro assustador porém tem um fato que o Jay Inson não fala nesse livro daí existe uma possibilidade da família Lutz mexer com ocultismo ela na época mexia com o ocultismo isso foi levantado pelo filho da família Lutz num documentário que só está em inglês não está traduzido para o português mas ele teria ali dito que a família dele no caso os pais dele que o senhor Lutz era o padrasto dele eles teriam comprado a casa justamente porque eles sabiam eles mexiam com o ocultismo e eles sabiam que antes deles comprarem a casa inclusive a casa estava muito barata porque antes o Ronald Defeu Jr teria abreviado a vida de toda a família eu estou falando abreviado a vida você já entendeu porque eu não estou querendo também trazer alguns termos muito pesados aqui para não despertar gatilho a gente fala muito a gente tem uma preocupação muito nesse sentido mas também tem a questão da própria política do Youtube que pode entender que a gente está falando sobre coisas muito catastróficas aqui mas o que eu quero falar é que pronto a casa de MTV o Ed Warren e a Lorraine Warren eles fizeram parte de uma investigação paranormal lá nesta própria casa e eles disseram que foi um dos casos mais pesados talvez o caso mais difícil que eles se depararam mas esse caso ele tem um todo histórico da família Lutz possivelmente ele mexer com o ocultismo e aí de certa forma ter se mudado para uma casa onde teriam acontecido atrocidades nessa casa o livro do Jenson vai dizer que eles compraram a casa porque a casa estava barata mas num outro documentário que teria surgido eu acho que no ano de 2012 não é bem essa história que o filho da família Lutz fala então é um livro assustador mas é um livro a gente está falando de uma casa mal assombrada onde tem uma história de atrocidade lá eu estou fazendo justamente esse link aqui porque a questão das assombrações da ponte do Janga a gente tem a gente comentou sobre isso no vídeo passado várias pessoas sofreram acidentes lá era um lugar sombrio ainda é me parece um lugar sombrio era um lugar muito escuro o Janga não era muito povoado então você tem ali todo um cenário específico para que algumas tragédias aconteçam ou tenham acontecido naquele local lá isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui é um dos motivos do porquê que a ponte do Janga é um dos lugares mal assombrados agora falando sobre a questão de assombrações do Janga tem uma história que pouca gente conhece que é a lenda do palhaço do coqueiro agora você tem com o desenvolvimento do Janga você tem ali a orla do Janga que ela foi toda reformada está muito iluminada mas não foi sempre assim aquela parte lá da praia do Janga era uma parte muito escura muito sombria não tinha iluminação tinham vários coqueiros por lá era um lugar sinistro e dizem que por ali existia um palhaço que teria enlouquecido possivelmente o nome desse palhaço era palhaço coco alguns vão dizer que ele era filho de um dono de um circo e ele queria se transformar num palhaço mas quando ele fez as apresentações dele as pessoas não riam ele não conseguia fazer as pessoas rirem então ele desenvolveu uma autocobrança muito grande possivelmente inclusive indo para o ponto de vista da psicanálise a gente está falando de questões edipianas porque tem uma história de que o pai dele seria um palhaço muito conhecido e ele se espelhando no pai aí a gente iria para uma questão edipiana se utilizando de uma perspectiva mais freudiana da psicanálise ele se espelhando no pai ele quis se tornar um palhaço e aí se tornando um palhaço ele não conseguia fazer as pessoas rirem como o pai dele então ele acaba se cobrando demais ele acaba entrando num processo ali autodestrutivo ele acaba construindo a realidade alternativa um fenômeno que popularmente a gente conhece como loucura que é um mecanismo de defesa diga-se de passagem mas ele teria enlouquecido e aí ele teria migrado ele teria saído andando pelo janga sem rumo sem saber para onde ir teria fugido desse circo e quando ele chega na beira da praia ele acaba vendo a lua sorrindo para ele porque era uma lua lua minguante eu não sei se você percebe mas eu vou mostrar uma foto aqui porque a lua minguante tem o formato de um sorriso e uma coisa que eu acho curiosa dessa lenda é porque a maioria das lendas estão relacionadas com as questões da lua cheia então você tem como o Fábio Malagueta falou a questão do rapaz se jogando na ponte sempre em noite de lua cheia você tem essa perspectiva que talvez seja uma influência eurocêntrica por causa da questão da colonização barra invasão mas o que eu quero falar é que essa lenda ela tem uma perspectiva relacionada a lua minguante porque parece um formato de um sorriso o palhaço enlouquecido teria visto essa lua sorrindo para ele e teria sido a primeira vez que ele teria se deparado com um objeto um objeto eu estou falando também na perspectiva psicanalítica ou seja tudo aquilo que não sou eu um objeto em Freud é tudo aquilo que não sou eu essa câmera por exemplo é um objeto mas uma pessoa também é um objeto e nós temos relações objetais porque eu estou falando sobre isso porque na interpretação dele na fantasia dele ele entende que a lua está sorrindo para ele então é a primeira vez que um objeto aquele que não sou eu está sorrindo para mim ou seja então talvez eu seja engraçado mesmo foi mais ou menos isso que ele deve ter pensado eu sei que ele sobe num colqueiro para ver a lua mais de perto e aí ele entra em crise toda vez que não é lua minguante ou toda vez que é lua minguante mas as nuvens cobrem a lua se você estiver passando a lenda vai dizer se você estiver passando pelo litoral pela parte da praia e você cruzar com um palhaço possivelmente é esse palhaço coco é o palhaço do coqueiro e aí talvez inclusive as pessoas tenham chamado ele de palhaço coco justamente porque ele fica sempre em cima de um coqueiro meio que escondido ali quando você está passando ele desce e faz palhaçada para você só que ele de fato não tem graça então se você não sorrir ele fica profundamente ofendido com isso e ele agride você e algumas pessoas vão dizer que a partir dessas agressões pessoas também perderam a vida então a lenda é mais ou menos essa você está passando pelo litoral do Janga pela parte da praia mesmo se você perceber que um palhaço desceu do coqueiro e ele fizer graça para você é melhor você sorrir porque se você não sorrir ele vai agredir você mais ou menos como a perna cabeluda a perna cabeluda a lenda da perna cabeluda tem muito essa perspectiva de agressão e tal então enfim no caso ele não chupa seu sangue ele não tem nada disso o fato é que ele agride você porque ele se sente completamente ofendido por você não estar sorrindo das palhaçadas dele eu espero que uma assombração apareça no teu quarto hoje à noite caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal nem tenha ativado o sininho nem tenha encaminhado esse vídeo para quem gosta desse assunto também bons pesadelos para você e para você o o Obrigado.